Então, pessoal, na última videoaula a gente preparou toda a parte de notificações e nessa videoaula a gente vai fazer propriamente dito o envio e os testes de envio de notificações para o nosso app. Desde já eu peço a você que se esse vídeo estiver te ajudando, me ajude também deixando o seu like, compartilhando e se inscrevendo aí no canal, isso me ajuda bastante a continuar com as videoaulas gratuitas. Deixe aqui nos comentários também se você está conseguindo implementar as suas notificações dentro do seu app. Me segue aí no Instagram que está aparecendo aí para vocês que lá eu posto dicas e as videoaulas que acontecem aqui no canal. Vamos lá então fazer os testes e debugs aí nas nossas notificações. Então, pessoal, aqui na parte de notificações da documentação vou vir aqui agora em Send Notifications. O primeiro passo que a gente precisa é instalar o Expo Server SDK do Node para a gente trabalhar lá do servidor. Então, aqui ele já vai trazer para a gente o Expo Server SDK. Vou vir aqui na parte, no terminal do Node, vou apertar Ctrl C para sair dele e vamos dar um npm install, install, expo-save, expo-sdk. Vamos instalar ele aqui na nossa máquina. Vamos importá-lo, né? Então, a gente importa ele no alto aqui do nosso, no top level aqui do nosso controller. Nós vamos dar aqui um const, nosso const expo, uma desestruturação que vai receber o require expo-sdk. Então, a gente já tem acesso ao server-sdk. Seguindo aqui na documentação, a gente vai criar uma instância aqui do Expo, né? Então, vamos iniciar essa instância aqui. E aqui, turma, eu vou criar aqui no fim uma funçãozinha para a gente testar aqui o envio das notificações. Vou criar aqui uma rota Get, tá? Vai ser a Notifications. Vai receber um Rec e um Res e nós vamos colocar aqui a funçãozinha de envio. Aqui na documentação ele já traz uma função completa para a gente. Então, basta copiar aqui, ó. Copiar toda essa função aqui e vou jogá-la aqui na nossa rota Notifications. O que que é interessante aqui da gente alterar, turma? Aqui ele vai ter um array chamado SomePushNotifications. Então, esse SomePushNotifications que a gente vai ter que buscar lá do banco de dados, né? Ele aqui para estar exibindo para a gente todos os push tokens aqui. Então, olha só o que que eu vou fazer. Eu vou criar aqui uma variável SomePushTokens. Vou jogar ela aqui. Ela vai ser um array. E aqui, ó, eu vou chamar um await. Lembra do model que a gente criou aqui, que é o model aqui no topo, que é o model de token? Então, nós vamos pegar ele aqui, ó, e vamos fazer aqui o nosso token .findAll. Aí já é um método do SQLize. E aqui nós vamos dizer que ele vai receber um how true, né? Aqui eu esqueci de colocar um async, né? Que é um async function. Aqui um how true e isso aqui vai receber uma response, tá? E essa response, como ela vai ser um array, ele vai retornar, esse findAll retorna para a gente um array, eu vou dizer o seguinte, o meu response.map vai ter aqui os parâmetros elementos, elementos, índice e object. Então, aqui, vamos chamar esse response.map. E a princípio eu vou dar só um console.log nos elementos aqui que estão chegando para a gente. Vamos ver o que que isso aqui vai chegar. Vou comentar todo esse resto aqui para ver o que vai chegar aqui nesse console.log element. Então, vamos acessar essa rota notifications aqui no nosso navegador. Então, vou vir aqui lembrando de inicializar aqui o nodemon, né? Controller. Então, já está inicializado aqui. E vou acessar aqui, ó, localhost 3000, que é a rota, que é a porta do nosso servidor, barra notifications. Vamos ver o que que isso aqui vai retornar para a gente. Vamos voltar aqui no terminal, ó. Repare que ele está buscando para a gente, ó. ID5 é o expo post token e o ID7 é o token do iPhone. Então, já estamos com, já está exibindo para a gente todos os objetos aqui, ó. Então, agora, nós vamos precisar acessar aqui o token, né? O .token. Se eu der aqui um elemento .token. Vamos ver aqui, ó. Atualizar aqui novamente. Voltando aqui no terminal. Repare aqui que agora ficou só o token para a gente, né? Então, agora o que que eu preciso fazer? Vamos retornar aqui a funçãozinha, como ela estava. Eu vou ter que dizer o seguinte. O meu sum post tokens, eu vou dar um push nele, adicionando o meu elemento .token. Então, eu estou dizendo o seguinte. Eu vou colocar dentro desse array aqui, todos os meus tokens. Depois, ele já vai entrar na funçãozinha de envio aqui, ó. Aí, ele vai enviar. Aqui a gente tem para, para onde que a gente vai enviar? Para os post tokens, que estão vindo aqui, que são todos do banco de dados. O som vai ser o padrão do celular. E aqui você pode colocar a mensagem que você quiser. Por exemplo, bem-vindo ao nosso app. Inclusive, você pode passar uma data qualquer aqui. Você pode passar aqui também um parâmetro title. Por exemplo, é WF log. Vou colocar só isso aqui por enquanto. Então, aqui, moçada, eu já estou com o meu aplicativo do Expo aberto, né? E aqui, eu vou clicar aqui no local host 3000 notifications. Vou dar um enter aqui para ele atualizar a página. Vamos ver se vai chegar a notificação. Vindo aqui, ó. Repare aqui que chegou aqui para mim, ó. Project, bem-vindo ao nosso app. Que é justamente a mensagem que a gente setou aqui em cima, né? Então, está aqui, ó. Bem-vindo ao nosso app. E já está chegando aqui para a gente a mensagem certinha aqui do push notification. Aqui no Apple também, se eu descer aqui, ó. Repare que chegou aqui, ó. WF log. Bem-vindo ao nosso app também, que é relativo ao nosso app aqui. Então, chegou a mensagem nos dois dispositivos. Por hoje é só então, turma. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula de notificações. E na próxima aula, a gente continua implementando mais detalhes aí nas push notifications. Beleza? Sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula. Assim você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo.